Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso curso de lavagem ecológica. É muito legal porque nós temos aqui no nosso grupo, não só profissionais, mas aqueles apaixonados por carro que querem aprender a cuidar do seu próprio carro. O que acontece? Qual é o nosso intuito com esse curso? Primeiramente, é te ensinar uma forma correta, prática e ecologicamente correta de você estar cuidando do seu carro. Você pode lavar na sua garagem, na sua casa, no seu condomínio, em qualquer lugar você pode estar realizando a limpeza do seu carro. Então nós vamos estar passando para vocês, passo a passo, a forma a qual nós realizávamos essa limpeza ecológica quando nós começamos ali a nossa empresa. Claro, a primeira técnica que nós aprendemos foi uma técnica que foi ensinada para nós lá em 2013, quando nós iniciamos o nosso negócio e iniciamos a nossa empresa investindo apenas 300 reais. Mas na época, antes mesmo de implementar a nossa empresa, já usávamos a lavagem ecológica para economizar na nossa lavagem dos carros, no nosso dia a dia. Então era uma forma que a gente tinha de economizar, de captar recursos e sim, foi muito bom. Nós vamos falar aqui um pouquinho para vocês quem é o Igor, quem é a Yolanda, de onde nós surgimos e por que a gente está aqui ensinando para vocês essa lavagem. Justamente. O que acontece? Nós já somos casados há quase 16 anos, mais de 22 anos juntos, temos duas filhas lindas, maravilhosas. Nós iniciamos a empreender com a lavagem ecológica em 2013 por necessidade familiar. Então a gente iniciou como complemento de renda, até mesmo porque nós éramos apaixonados e somos apaixonados por carro. Então nós iniciamos o negócio investindo apenas 300 reais e desse negócio que até então é muito pequeno, nós crescemos muito, nos especializamos, realizamos vários cursos, várias experiências, nos tornamos com reconhecimento nacional, reconhecimento aqui na nossa região, com certificações internacionais. Então hoje nós somos, graças a Deus, referência em detalhamento automotivo, realizamos outros tipos de serviço, outros tipos de técnicas. Mas a lavagem ecológica foi o nosso embrião, foi da onde a gente surgiu atendendo em domicílio. Foi. E o que acontece? Quando começamos com os 300 reais, foi assim, nós tínhamos pouco, o investimento era realmente pequeno, era o que a gente tinha ali. E a gente tinha vontade de ter essa independência de começar o negócio. E aí o Igor, ele foi fazer um curso. Basicamente não era bem um curso, era como se fosse um workshop. Ele comprou um kit de produtos e esse representante ensinou para ele a usar esses produtos. Isso incluía também a lavagem ecológica. O curso fazia basicamente a higienização interna do carro ali. E peso de motor. E peso de motor e a lavagem ecológica. Então o Igor foi, fez esse curso, voltou para casa, ensinou para mim e para o meu sogro. Daí é que a gente começou a entender como que ia funcionar, começamos a estudar e começamos a testar e a desenvolver ali o nosso serviço. E a técnica que foi nos ensinada foi muito interessante para a gente iniciar ali e dar um pontapé. Mas no dia a dia a gente viu que aquilo que era vendido, aquilo que era passado sobre a lavagem ecológica não era de fato 100% verdade. Exemplo, sempre ouvíamos e foi nos passado isso que a lavagem ecológica não arranha o carro. E isso é errado, pessoal. Não podemos passar para vocês que a lavagem ecológica não arranha o carro. Da mesma forma, não podemos também passar que lavagem com água não arranha o carro. Eu posso gastar mil litros de água para lavar o carro e eu posso arranhar ele todinho. Então tudo existe técnica, tudo existe um respeito que nós temos que fazer também com o carro, uma forma correta. Então observando isso, nós fomos desenvolvendo, fomos trabalhando para encontrar uma técnica, uma forma de estar lavando o carro ecologicamente correto para que amenizasse a possibilidade de acosionar algum tipo de arranhão. Não só isso também, mas a técnica que a gente foi desenvolvendo era a questão ecológica do pós-lavagem de carro. É. Porque tradicionalmente se ensina aquela técnica dos três panos, que você vai revezando os panos. A gente começou com essa técnica, gastava o quê? Isso, muitos panos. Vamos dizer assim. 120 panos por carro. Por carro. Poxa, legal, você não gasta água para lavar o carro. E o pós-lavagem do carro? Você tinha que levar, a gente trazia esses panos todos para casa e eu tinha que lavar ele. Então eu gastava muita água da máquina de lavar, lavando o pano. Uma vez até uma cliente falou assim, poxa, muito legal, vocês não gastam praticamente nada para lavar o carro. 300 ml para lavar o carro. É, mas aí ela olhou uma sacola no canto cheia de pano. Ela falou, tá, mas esses panos agora, o que vocês fazem? Ela acha que ela esperava a gente falar que jogava fora os panos. Não, eu cheguei em casa e eu lavo. Então não é tão ecológico assim, porque você deixa de gastar no meu carro, mas você gasta lavando o pano. E diante desse contexto, aí nós fomos desenvolvendo a técnica que nós vamos apresentar para vocês. Em vez de gastar apenas 300 ml, 400 ml de água, a gente gasta um pouco mais. Contudo, essa pós-lavagem, que o Orlando falou, pós-executar a lavagem ecológica, a gente não tem tanto pano, tanta sujeira para estar cuidando e fazendo depois e vocês vão ver isso aí. Aí, o que acontece? O nosso intuito era atender em domicílio. Então a gente lavava os carros na rua, na garagem, estacionamento, em faculdade, local de trabalho, na empresa do cliente. Aonde o cliente chamasse a gente, a gente estava lá fazendo. E isso, desde o início, a gente levava nossas filhas. Então elas estavam em escola, uma na escola, outra com a gente, às vezes eram as duas com a gente. Então elas acompanhavam a gente nesse dia a dia, na lavagem, empreendendo. E isso a gente foi ver que a lavagem ecológica agregava outras coisas. Então, além da possibilidade de você empreender no ramo, nós tínhamos a questão de economia para lavar nosso próprio carro. Você compra os produtos, não são caros, são baratos, qualquer pessoa pode lavar, nossas filhas lavam o carro. É muito simples, muito fácil. E você economiza. Então economiza mesmo. Você pode pegar o que você gasta lavando o carro, por exemplo, no dia a dia, para manter o carro. Você pode estar lavando o seu carro e economizando dinheiro com isso, podendo gastar quantas coisas, investir, fazer uma poupança. E outra coisa que nós vimos, que é muito legal, foi com relação a nossas filhas também. É, porque elas despertaram nela uma consciência, tanto empreendedora, como também de valorização dos pais. Porque elas viam o trabalho que a gente estava realizando, viam que o dinheiro não nasce em árvore, que não era fácil ganhar dinheiro, que a gente tinha que ralar muito. Então isso tudo até despertou nelas essa consciência do gasto. Ambiental. A questão ambiental, a questão de ver, a admiração de ver os pais trabalhando ali. Elas nunca tiveram vergonha do que a gente estava fazendo. E outra coisa que era muito legal é a questão do trabalho em equipe. Sim. A liderança, trabalho em equipe, estar em junho, família. Era um negócio todo coordenado ali. Elas conseguiam ver se a gente terminar o carro completo ali em uma hora. E por quê? Por que a gente está falando isso? Porque muitos de vocês estão aqui vendo, tem filhos, tem sobrinhos, e vocês podem pegar esse momento de lavar o carro, um momento família, um momento de vocês estarem junto com seus filhos, de estar ensinando isso, economia, dinheiro para lavar o carro, valorização do bem, de cuidar de um bem imóvel, que é um automóvel. Trabalhar em equipe. Trabalhar em equipe, consciência ambiental. Ou seja, então a nossa ideia de estar levando para vocês esse curso de forma gratuita, é que possamos estar ajudando a todos vocês que estão aqui nos assistindo a ter esses valores dentro do lar de vocês, da casa de vocês. A visão empreendedora, a união familiar, economia, cuidado do bem. E é isso tudo, toda a nossa experiência a gente quer compartilhar com vocês. E é isso tudo, toda a nossa experiência a gente quer compartilhar com vocês.